Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar mais sobre Resident Evil 4 Remake. Eu sei que eu não estou trazendo tanto conteúdo quanto eu deveria. Que é aquele, vamos extrair ali o leite de pedra, esprender esse 4 Remake até. Mas é isso, também a falta de tempo, também pra organizar de repente alguma coisa interessante aí pra vocês. Lembra que eu gravei, algumas semanas atrás, aquele vídeo falando de coisas que poderiam ser, não fariam falta, né? Se fossem cortadas ou adaptadas no 4 Remake, né? Pois dessa vez a gente vai falar sobre coisas que não podem ser cortadas de jeito nenhum no Resident Evil 4 Remake. Que a primeira coisa que a gente pensa em Remake da Capcom agora é o que eles vão cortar, não é verdade? É triste, né gente? É triste. Mas enfim, então a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje de top 3 coisas que não podem ser tiradas de jeito nenhum do Resident Evil 4 Remake. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu vou pedir pra vocês já se inscrever no canal, já deixar o like. Já deixa o like bem rapidinho, então já deixa o like. E por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui e também no nosso site, que é o residentemodatabase.com, que tá um pouquinho abandonado, coitado, pela minha falta de tempo, mas eu vou me organizar, tá gente? Enfim, você pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, tem o redirecionamento aqui nos cards e tem também o link na descrição. E a partir de R$2,99 por mês, você já tem acesso a vários benefícios e é a forma de você apoiar o canal, porque são vocês que apoiam o meu trabalho, gente. Se não fossem vocês, o Resident Evil Database não existiria mais, então muito obrigada por isso. E no meu terceiro lugar, eu vou colocar aqui o Separate Ways, tá? Que é o lado B da história do Resident Evil 4, que a gente vê os eventos pela perspectiva da Ada. Eu acho que ele não deveria ser cortado, porque ele é importante, né? Ele é parte da história, mas eu acho que, ou se ele não for cortado totalmente, ele vai ser assim, diluído muito drasticamente no meio do jogo, né? Do gameplay da campanha ali, ou com um trechinho jogável com a Ada, ou com dois ou três no máximo ali, em que for jogar com a Ada, só pra gente ver realmente o lado dela da história sendo contada. Porque, assim, a Capcom, ela desaprendeu a fazer histórias conectadas. Desaprendeu, né, gente? O 6, Resident Evil 6, que é o Resident Evil 6, ele conecta super bem quatro campanhas com cinco capítulos cada. Conecta super bem ali as histórias dos personagens. É personagem que não acaba mais, mas o 2 Remake não conseguiu fazer isso com a primeira jornada e a segunda jornada, né? Então, assim, eu acho que muito provavelmente as chances apontam para que o Separate Ways seja cortado todo e aí a gente acaba tendo só trechinhos jogáveis com a Ada, se não for um trechinho, tipo um capítulo com a Ada, sabe? O que, ao meu ver, seria uma perda bem grande de conteúdo no jogo, assim, né? Ainda mais pra uma Maria Lorinha como eu. No meu segundo lugar aqui, eu digo que não pode, de jeito nenhum, sujeita paulada na Capcom se ela cortar algum personagem desse jogo. Nem reduzir o papel deles também, tá? Porque eu acho que cada personagem tem a sua importância na trama, né? Então, assim, ah, ele vai cortar o Krauser, que nem aqueles rumores lá, um dos mais antigos, a gente até fez vídeos sobre isso. Se cortar o Krauser, quem que raptou a Ashley? Ah, mas aí vão botar não sei quem pra fazer o rapto da Ashley. Cara, mas então, aí vai ter o Krauser por quê no jogo, entende? Então, assim, cada personagem tem a sua importância. Eu acho que o mais importante é você equilibrar o papel de cada um dentro do jogo, sabe? Eu acho que você tirar personagem, diminuir o papel deles, cara, vai ser muito triste. E é uma coisa que eu vejo acontecer. Infelizmente, é algo que eu vejo acontecer, eu torço pra não acontecer, mas é algo que eu facilmente vejo acontecendo no Resident Evil 4 Remake por causa do histórico, né? Por causa do histórico no 2 Remake, né? Vários personagens aí tiveram a história bem reduzida. Tipo, chances perdidas que poderiam ter, assim, uma expansão na história. Por exemplo, o Irons. Quando a gente encontra ele com a Claire, que a gente só encontra com a Claire, né? Ele já tá putaço. E ele poderia ter feito um papel de dissimulado com o Leon, por exemplo. Era uma coisa que eu torci muito pra isso acontecer. E não aconteceu. E o 3 Remake nem se fala, né, gente? Então, cara, eu sei lá. Aí quando falar num rumor, ah, o fulano vai ter a história expandida. Olha, eu só acredito um vendo... Já diria Silvio Santos. É, tá bom. Antes da gente ir pro primeiro lugar, eu quero fazer uma menção honrosa, porque esse aqui é um top 3, né? Então, assim, já foi o primeiro... O terceiro lugar e o segundo lugar. Aí tem o primeiro. Mas aí eu quero fazer uma menção honrosa que... Não pode... Não pode, ok? Retirar os Regenerators. Se vocês querem um jogo com uma vibe mais de terror, eles têm que estar presentes na ilha, ou no laboratório em si da ilha. Enfim, eu não sei o que eles vão fazer da ilha, mas se a ilha for transformada, por exemplo, num trecho mais de laboratório mesmo, um local de pesquisa mesmo, que eu acho muito mais interessante, o Regenerator tem que estar lá. Por favor. Não pode tirar o Regenerator, porque ele é um dos bichos mais assustadores do Resident Evil 4. E na ilha, eu acho que ele é a única coisa de terror que tem, né? Ele e os Iron Maidens também. Então, nem Regenerator, nem Iron Maiden tem que ser tirado. Na verdade, eu podia até colocar mais. Que eu acho que aí seria bem interessante, inclusive. E no meu primeiríssimo lugar está ela. Ela que eu gosto tanto no Resident Evil 4 original e que pra mim dura tão pouco. A vila. El pueblo. Gente, pelo amor de Deus. Por mim, a vila tem que ser expandida. A gente tem que ter mais trechos na vila, diminui um pouco o castelo, expande a vila, entendeu? E deixa ali uma coisa mais harmônica, sabe? Então, por exemplo, expande a vila, diminui um pouquinho o castelo, faz ali a parte da ilha ser mais uma parte laboratorial. Cara, aumenta essa vila. Aumenta a nossa circulação pela vila, sabe? Tem uns rumores bem iniciais ali, antes mesmo do jogo ser confirmado oficialmente pela Capcom, de que a vila, ela seria reduzida a um trecho só interativo, assim. Mais ou menos o que acontece no começo do Resident Evil 3, que a gente vê a Jill fugindo do Nemesis ali, do apartamento dela. E que o jogo, o jogo mesmo, ele já começaria no castelo. Só que a Capcom, ela teria desaprovado essa ideia, e aí ela reiniciou o desenvolvimento, né? Ela teria reiniciado o desenvolvimento do jogo por causa disso. Vai ter a vila, a gente já viu que tem trechos ali na vila, até os produtores mostraram bem rapidinho ali no showcase de junho também, né? O Leo ali na vila e tudo. Então, assim, não será cortada a vila. Amém! Por mim, ela tem que ser expandida, porque eu acho que é o trecho mais legal do jogo. Eu acho que a melhor parte do Resident Evil 4, pra mim, é a vila. E é legal depois você revisitar ela ali no escuro e tudo mais. Então, assim, por mim, eles podem aumentar bastante o trecho da vila que eu vou amar. Eu vou amar de verdade. Fazer uma coisa meio que nem o Village, né? De repente você vai ali, passa por umas casas ali e tal, faz algumas coisas, sabe? Tudo bem que no Village você passa pelo castelo de Mitresca, aí você volta, depois você explora mais um pouco a vila. Mas é que a vila depois vira um hub pra você, né? Então, na verdade, a progressão é vila, castelo e ilha, né? Então, pra não acontecer isso, né? Porque não tem como você sair do castelo e voltar a explorar a vila, expande bastante o trecho da vila. E aí depois, né, já segue ali pro castelo e pro caminho final ali pra ilha barra laboratório, digamos assim. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse Top 3, se vocês concordam, se vocês discordam. O que que pra vocês não pode, de jeito nenhum, ser retirado no Resident Evil 4 Remake? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. E vejam também o vídeo, né, que eu vou deixar nos cards finais aí, do que eu fiz no Top 3, de coisas que poderiam facilmente ser adaptadas ou removidas no 4 Remake, que não fariam falta. E eu falo, é, removidas, mas seria mais pro adaptado mesmo. Só não vale tirar a Ashley. Eu vejo muita gente falando, ai, podia cortar a Ashley. Aí o Leon não tem porquê ir pra vila. Aí não existe Resident Evil 4. Tá? Eu só queria lembrar vocês disso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho